O que pensava o açougueiro assassino antes do sequestro da mulher gorda? Ah não, porque me vem agora essa mulher gorda, maldita mulher gorda e suja que me faz sentir o pecado e repuxar minhas entranhas. Não posso parar de pensar naquele traseiro, branco e gordo. Penso em apalpá-lo, penso em aplaudi-lo, mas mulheres gordas não são saudáveis. Melhor, melhor é comê-la escondida. O que seria da minha reputação se eu andasse de mãos dadas com a difamada? E ela tem aquele ponto preto na ponta do nariz? Eu não sei se é verruga ou se é berruga, só sei que me enruga a testa e me endurece as partes. Queria metê-la em minha boca e arrancar-lhe aquela taturana e mordê-la toda aquela gorda, aquela bruxa maldita. Deve ter feito uma magia negra pra me causar tal rebuliço. Ou talvez esteja no seu batom vermelho, seu feitiço. Vou me vingar dela. Vou esquartejá-la. Só assim poderei comê-la sem culpa. Um toicinho de minha mulher amada e gorda. E vou também vingá-la. Vingá-la dessa sociedade magra e hipócrita. Vou vendê-la como um pá, peito ou assim. Pensando bem, pensando bem, vou ganhar um milhão do meu mulherão. Vou botar a placa de filé mignon e vou dizer que é Friboi. Aplausos Aplausos Aplausos